Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Como vocês podem ver, eu tive que parar aqui num posto de gasolina. Tinha uma galera me esperando lá na porta da Câmara dos vereadores. Aí o pessoal da polícia da GCM, que inclusive queria parabenizar o trabalho deles, a Guarda Civil Metropolitana. Eles me acompanharam até o carro, agora eu parei, já que eu tô longe de lá. Parei pra fazer esse vídeo pra explicar pra vocês. O que aconteceu foi o seguinte, basicamente três partes. A primeira é que eu fui numa conversa, que ia ter uma roda de conversa aberta com o senador Lindbergh Faria. Chegando lá na porta, ele me viu, ligou pra militância e falou pra militância hipertista não deixar eu entrar. Falei, não, tudo bem, então não querem deixar eu entrar, não vou deixar, não vou entrar, beleza. Fiquei esperando ele sair. Vamos ver se a gente consegue pegar o Lindbergh Faria. Se você gosta do trabalho que eu venho fazendo, por favor, cara, não deixa de se inscrever no YouTube lá, curte no Facebook, me segue no Instagram. Se você curtir, compra umas camisetas lá, ajuda o meu canal e é isso aí, obrigadão. Pode entrar ainda não. Pode entrar? Já não, ele tá em reunião ainda. Bom, gente, olha o que aconteceu. O pessoal chamou a militância aqui pra me impedir de chegar até o Lindbergh. Que coisa, né? O que vocês encontrou pro Lindbergh? Nada. São aliados? Não. Mas tem o que, pô? Nada. Então o que vocês pretendem fazer? Eu quero perguntar pra ele, as pretensões dele, pra ver se eu me alio a ele também. Tudo bem? Beleza, gente? Queria conversar com o... Pode entrar? É uma reunião fechada aqui. Tá em reunião ainda. Falei com você. Já falei com você que não pode entrar. Eu tô parado aqui. Eu não fiz nada. O que eu fiz até agora? Imagina, eu não quero entrar. Eu quero ficar aqui fora. Eu quero ficar aqui fora. Olha o pessoal democrático aqui, ó. Pessoal democrático aqui. Pessoal democrático aqui. Olha só o pessoal que veio pra defender o Lindbergh de pergunta, hein, velho. Que perigo, hein, eu chegar com pergunta. O rei quem, vigo? O rei quem? O rei quem, o rei quem? Fora D.A.B. 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 Tá com medo, senhor Lindbergh? Tá com medo? Diga lá. Você tá com medo. Eu tô com medo. Eu sou antidemocrático. Eu sou antidemocrático? Obrigado, cara. Democracia é isso que vocês postaram. Você é um galguista safado. Eu sou? Racistas, fascistas. Eu sou fascista? O que é fascista, chefe? O que é ser fascista? É você é preconceitoso. É, é mesmo? Ainda bem que vocês existem, viu? Meu canal existe só por causa de vocês. Canal de merda, teu. Canalzinho de merda. Você não gosta do meu canal, chefe? Pô, meu canal é muito legal. Ele me chamou de gayzinho. Eu sou preconceituoso e ele me chamou de gayzinho. É porguêsinho. É porguêsinho. Eu sou homofóbico. Ele me chamou de gayzinho. Ele me chamou de gayzinho. Ele me chamou de gayzinho. É porguês. E ele me chamou de gayzinho. Turguêsinho. Turguêsinho. Você é surdo. Purguêsinho. Eu sou, eu sou. Eu sou um homem. Ele me chamou de gayzinho. Turguêsinho. Ele me chamou de gayzinho. Murguêsinho. Murguêsinho. Num segundo momento, eu peguei e falei assim, onde será que ele está? Ele deve estar na liderança do PT. E aí eu fui acompanhado, inclusive, do GCM, na liderança do PT, onde eu bato na porta. Oi, tudo bem, gente? Posso fazer uma pergunta? E aí, nesse momento, eles vêm para cima de mim e me agridem. O bom é que tinha dois GCMs lá para provarem, inclusive a polícia já confirmou que não houve agressão, que eles me agrediram, me jogaram no chão, me chutaram e quebraram mais uma câmera minha. Eles estão falando que eu fui lá, entrei no gabinete do PT e bati nos caras, eu e mais um batemos em 50 pessoas. Já está fazendo a queixa para o presidente. E nós vamos, inclusive, como liderança. Me adora, tem o que que é que está? Eu vou encaminhar uma solução imediatamente para esse ataque à democracia demagada. Nós não acertamos isso. Suspeita a sessão e o bom intensivo que se resolveu nessa ordem da grácia. Suspeita a sessão. Suspeita a sessão, presidente. Suspeita a sessão. 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 Yes! O que é que você tem que fazer? A vereadora tentando agredir o Holiday no meio do plenário, olha isso velho, aumenta o volume aí meu, vereadora petista querendo ir pra cima do Holiday, e tem depois a terceira parte quando eu volto pro Gabi o gabinete do Holiday, eu já tava lá descarregando os vídeos, eles invadiram o gabinete do Holiday, xingando etc, e agrediram a gente até que por sorte a GCM chegou de novo e salvou a gente lá de dentro do gabinete do Holiday propriamente. Eu não entrei lá, eu não entrei, eu tenho tudo filmado, já passei por e-mail, eu tenho tudo, eu tenho tudo por e-mail, eu já mandei todas as informações por e-mail, o advogado já tá com tudo já. Abriu aquela voz da seu mau caráter, mentiroso, moleque, moleque, você não tem direito, chegava a liderança do PT, a tricóide e a tricóide, você não tem esse direito. Não tenho? Não, você não tem, eu dei um fechado, você não tem esse direito. Vocês tavam fazendo o que lá, vocês tavam roubando? Eu vou socar com o cara. Vai, soca, 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 quero ver. Vai, soca aí, soca aí, senão você não é corajosona, soca aí, tive um negócio aqui em mim. Mal caráter, mal caráter, mal caráter é o que você é. Mas quer momento, e ele tá me filmando novamente, e o senhor disse, e eu não sei qual o seu nome, não sei qual a sua qualificação, eu sou o cargo aqui na Câmara Municipal, o senhor disse que as minhas imagens... Você tá calminho agora, né, meu? Eu sou o nome calmo. Eu sou o nome democrático, eu diria. Só que comigo que você mexeu a cabeça de começar, não dá. Só que comigo que você mexeu a cabeça de começar, não dá. Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, dita tudo junto, Mamãe Falei, tem no Facebook também, se inscreve no meu canal e vamos questionar tudo.